tá aí meus amigos, bom dia, é bom dia, bom dia não, boa tarde já né, só tá aí ou boa noite, depende da hora que vocês vão assistir esse vídeo aí, eu estou aqui com pesca de estilingue, estilingue de pesca, vamos treinar uma treinada aqui, eu não sou muito de atirar com isso, nunca tirei, mas se depender disso aqui para mim pegar peixe eu tô lascado, eu vou morrer de fome mesmo, o negócio comigo é com vara mesmo, beleza, vamos dar uns tiros aqui, vamos ver se dá certo pelo menos uma, no meio de 20 tiros, vamos ver se acerta uma aqui, beleza, até já. é, acertou, só que na realidade mesmo rapaz, se depender disso aí, acertou no rabo do peixe, é isso aí rapaziada, a mosca tirinho a mosca o problema é se depender de eu pescar com isso aí, eu tô lascado, eu vou passar e fome, é isso aí rapaziada. Rapaziada, passando aqui no finalzinho do vídeo, agradecer a todos aí que estão assistindo os meus vídeos aí, que Deus abençoe a todos, e assim como falei no vídeo lá do, do xilingue, depende daqui lá para mim pescar eu tô lascado, viu, eu vou morrer de fome mesmo. Falou rapaziada, que Deus abençoe a todos aí, novos inscritos, sejam bem-vindos no canal, estamos aí para fazer vídeo para vocês, e não esqueçam de dar aquele like aí, para dar aquela força, comentar no vídeo lá, para o YouTube notificar todo mundo aí, para a gente ver se esse vídeo vai para frente, é esse, todo do canal, e compartilha também aí com a rapaziada aí, beleza? Até o próximo vídeo, se Deus quiser, mas já sabe, pesca de xilingue, não é para quem quer não, é para quem pode mesmo, e é bom. Até mais.